Pois é, durante o final de semana e o feriado prolongado, nós tivemos algumas ocorrências de grande relevância aqui na nossa área. Infelizmente, tivemos três homicídios, sendo um em Graça Aranha, de um menor de idade, um em Gonçalves Dias e outro em Dom Pedro. Nós também tivemos um achado de cadáver em Santo Antônio dos Lopes, né? E todas essas ocorrências já foram informadas à Polícia Civil, que está à frente das investigações, para que sejam encontrados autores. Também informamos que nós estamos intensificando as nossas operações, no sentido de reduzir essas taxas de homicídio e outros crimes também na nossa região. Durante o feriado prolongado, nós não tivemos nenhuma ocorrência de grande relevância aqui na cidade de Presidente Dutra, já fruto das nossas operações que estamos realizando de manhã e de tarde. Estamos intensificando também, vamos chegando agora ao final do ano, ao período comercial, vamos intensificar as rondas no centro comercial. Estamos agindo, nos capacitando para melhor atender a população aqui dessa área. Desses três homicídios, o que chamou mais a atenção foi o que aconteceu na zona rural de Graça Aranha. Exatamente, nós tivemos homicídio de um menor de idade, inclusive o autor, ele mesmo confessou a autoria das agressões e do homicídio. E o motivo foi fútil, mas está sendo apurado pela polícia civil, que logo mais terá mais detalhes, se foi mesmo isso a motivação, o que aconteceu lá realmente de fato. E o autor do crime também é o menor de idade. Isso, exatamente. ... ... ... ...